Essa música é pra você que gosta de sertanejo. Canta com o irmão, só precisa fazer um coraçãozinho com a mão. É um som universitário, pelo nível da letra, parece primário. Tchá, tchá, tchú, letra profunda, o tchão pelo amor, tchão faz por lá. O vampira, as mina dança, mas só nós o rock e ao, as marinhas, é a minha pança. Tchá, tchá, tchê, lerê, se você curte o sertanejo, vai se fuder. Obrigado, Brasil.